Está conosco Vera Magalhães para falar sobre o Day After de Aécio Neves. Bom dia, Vera. Bom dia, Tiago Berrach, para você, para todos aí no estúdio e para todo mundo que nos ouve e nos assiste nesta manhã de quarta-feira. Ô Vera, com Aécio Neves, como é que o PSDB vai agir para evitar que a situação possa respingar, e se é que vai respingar, em Geraldo Alckmin, em Vera Magalhães? Está agindo de maneira em tudo oposta ao PT, Tiago. Apesar de os partidos se complementarem e serem muito parecidos em alguns aspectos, neste daí da solidariedade para com os seus que caem feridos em campo de batalha, eles definitivamente são bem diferentes. A primeira atitude dos tucanos e do próprio Alckmin foi tentar justamente se desvencilhar do Aécio Neves, dizer que decisão da justiça se acata, que não se discute, que, portanto, ele terá a oportunidade de provar sua inocência, caso consiga, que isso é uma questão judicial e não política, e tentar evitar que seja colado ao ex-governador Geraldo Alckmin, o novo presidenciável do PSDB, o destino de Aécio. A gente sabe que isso não é fácil, embora seja o caso de se louvar essa atitude. Eu acho que é uma atitude mais republicana que essa do PT de ficar gritando aos quatro ventos que existe um golpe, que existe uma perseguição aqui e ali ao Lula, e ficar atrelando o seu destino ao do condenado. Embora, politicamente, não haja dissociação possível entre a Aécio e o PSDB, eu acho salutário para as instituições que um partido deixe um filiado responder à justiça e não questione uma decisão judicial. Politicamente é indissociável por quê? Porque o Aécio Neves foi o último dos candidatos à presidência da República lançados pelo PSDB, agora em 2014, ocasião em que teve 51 milhões de votos, presidiu o partido, mesmo depois disso, foi o principal responsável pelo fato do PSDB ter apoiado tardiamente o impeachment e depois ter ido para o governo Temer logo na hora 1. Ele indicou os principais ministros logo que Michel Temer assumiu, endossou até mesmo a indicação de José Serra no primeiro momento, eles que já haviam sido adversários. Então, Aécio Neves não é um personagem coadjuvante do PSDB. Ele foi personagem principal até a temporada passada. Não dá para dizer que se trata de alguém com uma importância menor no partido e assim tentar evitar que isso tenha consequências. O eleitor faz a associação, muita gente dizendo que o PSDB cometeu erros similares aos do PT e, portanto, o Geraldo Alckmin vai sofrer revés eleitoral fruto da transformação de Aécio Neves em réu, queira ou não. Ô Vera, o revés de Aécio acontece dois anos após o afastamento da presidente Dilma. Você trata dessa questão de unir o destino das duas pessoas na sua coluna. Haverá desdobramento em Minas Gerais a respeito disso, Vera, na sua visão? Você acredita em carma, Joseval Peixoto? Pois Aécio Neves e Dilma Alcef parecem ter um carma que os une, né? Depois de terem sido adversários em 2014, ambos caíram pela primeira vez, experimentaram sua primeira queda no 17 de abril. Dilma teve o seu afastamento temporário da presidência, quando da votação do impeachment, em 17 de abril de 2016. E a Aécio Neves foi tornado réu, que é o primeiro passo aí da ação penal, num 17 de abril agora de 2018. Não é a única coisa que os une. A situação em Minas também vai fazer com que um atravesse o caminho do outro daqui pra frente. Ela já foi lançada senadora pelo PT. Isso constrange um pouco o partido e dificulta uma aliança com o PMDB de lá, porque eles já têm um candidato ao Senado, que se chamada o Clever Lopes, o nome é esse mesmo, não é um trava-línguas. E agora o PT, que quer o apoio do PMDB ao Fernando Pimentel, lança a Dilma. Isso dificulta e embola um pouco a coligação. E o PSDB terá de carregar esse fardo a Aécio Neves. Além deste, também o de Eduardo Azeredo, que saiu da moita e está nos jornais hoje, dizendo que espera que Deus ilumine os desembargadores do Tribunal de Justiça Mineiro, que vão decidir se ele vai preso na semana que vem. Então, pro PSDB, a presença do Aécio no palanque também é um estorvo. Antônio Anastasia, quando decidiu se candidatar ao governo, a despeito da sua vontade pessoal, o fez com uma condição, que Aécio não fosse candidato ao Senado. Ele topou num primeiro momento, mas quando isso veio à tona nos jornais, etc., ele veio a público dizer que não era bem assim, que não tinha decidido ainda. Agora que foi tornado réu, isso fica mais patente, mais dado. Ele não será candidato ao Senado, não tem mais condições para isso. Mas ainda assim, Anastasia vai responder também por Aécio, também por Eduardo Azeredo. Não adianta seus apoiadores dizerem que ele tem um perfil diferente, a imagem dele é diferente. Você é também o que os seus aliados são em política. E não por karma, mas por acaso, Dilma é mineira. É, pois é, mineira, se fez na política pelo Rio Grande do Sul, mas agora voltou para casa, para desespero de muito mineiro. Ô Vera, você volta mais tarde na nossa programação, estaremos te acompanhando, bom trabalho para você. Até já. Um bom trabalho para vocês também, até mais. Um bom trabalho para vocês.